Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e hoje nós vamos estar cortando essa renda, tá? Porque nós vamos revestir essa caixa com renda. E vocês vão poder acompanhar aí como que eu corto a minha renda quando eu vou revestir uma caixa com renda, ok? Então, já vai deixando o seu like e acompanha a videoaula. Bom, pessoal, essa caixa aqui, vocês que nos acompanham no canal sabem que nós pintamos ela com o pincel, tá? Se você não assistiu essa videoaula, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que vocês possam acompanhar como que nós pintamos. Agora, nós vamos começar a decorar. E pra isso, nós precisamos aqui estar cortando a nossa renda. Nós vamos revestir ao redor todo e por dentro também. Então, vamos lá. Eu coloquei minha caixa aqui. Vou virar a renda. Tá vendo aqui, ó? Ela tá sobrando um pouquinho. É isso mesmo. Precisa ficar dessa maneira. E aqui atrás, vamos cortar. Dá pra ver, filha? Vem desse lado aqui, por favor, pra mostrar pra vocês. Deu pra ver bem? Tá. Pessoal, pode ser rente aqui, tá? Ó. Rente a caixa. Não precisa ser além, tá vendo? Então, o que nós vamos fazer? Vamos cortar de fora a fora essa renda. Aí, você pode me perguntar, Elaine, mas onde você compra essa renda? Pessoal, a gente compra esse tipo de renda em lojas de tecido, tá? Aí, tem renda de tudo que é preço. Tem renda desde R$39,90, como essa aqui, esse modelo, até rendas de R$100, R$150, aí vai de vocês, né? Eu compro essa, que é a mais em conta, de R$39,90. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, pra mim ter uma noção, eu tenho que cortar pra ela inteira. Vou virar desse jeito, dessa maneira. Então, eu sei que eu preciso estar cortando até aqui, tá? Porque aí, toda essa tira vai dar pra circunferência da nossa caixa, tá? Então, maravilha. Aqui temos uma tira que vai ser usada pra circunferência da caixa, maravilha. Nós vamos agora cortar o tecido para a nossa tampa. Já peguei a minha tampa aqui, vou aproveitar essa pontinha da renda, porque vai dar certinho aqui, tá? Então, vamos fazer o quê? Vamos, ó, vir aqui, dá pra virar, aqui também dá pra virar. Deixa eu ver desse lado. Aqui não dá pra virar, então, nós temos que abrir um pouquinho mais. Pronto. O importante, mostra aqui, por gentileza, filha, é dar pra virar a renda dessa maneira, ok, pessoal? Lado de dentro. Perfeito. Então, eu sei que esses três lados dão certo. Agora, vou virar pra cá também. Marcar é meio difícil a renda, né? Mas tudo bem. Creio que vai ser mais ou menos aqui. Corta sempre um pouquinho maior, porque a gente precisa lembrar. É sempre melhor sobrar do que faltar. E, pessoal, hoje eu quero mandar um oi lá pra Eliane Castro Brito. Ela pediu pra mandar um oi pra ela. Eliane, oi! Tudo bem com você? Que Deus abençoe você, viu, querida? Muito obrigada aí pelo carinho, por sempre estar acompanhando as nossas videoaulas. Um abraço, um oi, um beijo grande! Então, vamos lá, pessoal, continuando aqui. Então, aqui está a nossa renda, tá? Pra revestirmos. A nossa tampa já está cortada. Nós cortamos também pra caixa, né? Ou a renda pra colocar ao redor da caixa. E é só isso. Aí vocês podem me falar, Eliane, mas só isso? Sim, só isso. E vai ficar lindo, maravilhoso. Acompanhe aí na nossa próxima videoaula. Nós vamos começar a revestir. E vocês vão ver que vai ficar lindo, lindo, lindo essa caixa. Vai valer a pena acompanhar esse passo a passo e essas dicas, ok? Então, fiquem ligados aí no nosso canal. Porque vem muita novidade na próxima semana. E aproveitando, eu vou mandar um beijo pra Adriana Cruz. Adriana, um beijo pra você, querida. Muito obrigada pelo carinho e por estar aí sempre acompanhando as nossas videoaulas, viu? E a nossa videoaula de hoje vai ficando por aqui. Nós nos vemos amanhã já revestindo essa caixa. Então, tchau, tchau, pessoal. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí